Alguém tem que ser, né? Ai, paizão, vem cá pra me te dar a benção. Eu vou colocar seu nome na minha certidão. Olá, pessoal. É treta no BBB22. Natália e Gustavo acabam discutindo por Gustavo jogar na cara de Natália que ela faz muitas coisas que ele acha nojenta. Principalmente quando ela come alguma coisa e depois coloca no pote e enfia de novo na boca. Gustavo disse pra Natália que na tua casa você faz o que você quiser. Aqui não é a sua casa. Natália não gostou nem um pouco como vocês viram no trechinho do vídeo. Ela disse, agora virou meu pai? Gustavo, alguém tem que ser, né? Natália, ai, paizão, vem cá pra eu te dar a benção. É, a Natália debochou ali do Gustavo nessa treta, nessa discussão que ele esteve na casa. Eu acredito que isso ainda vai render muito. Ainda mais se o Gustavo for pra um possível quarto secreto. Eu acredito que ele vai chegar na casa meter no pé mesmo. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa treta. Se gostou, se inscreva no nosso canal. Ativa o sininho pra receber todas as notificações de vídeos novos que virão. E fica ligadinho que daqui a pouco tem mais vídeos do BBB22 pra vocês.